Olá, o crescimento da renda per capita nos lares brasileiros, a distribuição de renda e o bem-estar social no último ano, as contribuições dos programas sociais. Esses foram alguns dos assuntos abordados na primeira análise social da PNAD 2012, a pesquisa nacional por amostra de domicílios. Veja como foi o lançamento do estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A gente observa o que aconteceu no país, nos indicadores sociais do país no ano que passou. Do meu ponto de vista é o momento mais interessante do ano, quando você olha os indicadores, vê o que aconteceu. E acho que esse ano os resultados estão muito surpreendentes, estão bastante interessantes. Então, acho que essa conversa aqui, ela pode ser interessante, porque, primeiro, a PNAD está muito diferente das outras PNADs, e depois, algumas coisas que parecem, na verdade, uma coisa, são outra. Enfim, tem alguns paradoxos que eu acho bastante interessantes. Quer dizer, esse trabalho é um trabalho feito a diversas mãos. As principais são do Pedro Ferreira de Souza e Fábio Vaz, mas o Marcos Hescher, a Luísa, Rafael, comentários do Serguei, enfim, uma equipe grande. Os microdados da PNAD saíram na sexta-feira. Então, a gente está fazendo a primeira análise, vão ter várias análises em várias diretorias do IPEA, essa é apenas a primeira, e analisando indicadores de pobreza, desigualdade e crescimento também. Crescimento poderia fazer parte do título, porque é o crescimento de renda domiciliar per capita, que é alguma coisa que é o conceito principal da literatura, mais utilizado na literatura de bem-estar social, mas que nas divulgações do IBGE não se privilegia, nas primeiras divulgações do IBGE não se privilegia. Então, para a gente, é uma oportunidade de olhar para os dados da PNAD, enfatizando indicadores baseados em renda domiciliar per capita. Então, na verdade, o que a gente vai fazer vai ser olhar os 20 anos redondos da nova PNAD, que começa em 92, tentar analisar as principais inflexões nos indicadores de pobreza, desigualdade, crescimento, bem-estar, e principalmente tentar entender o que aconteceu e por que aconteceu, tentar olhar os principais determinantes dessas mudanças. Então, sem maiores delongas, primeira parte, houve crescimento, quer dizer, chama a atenção, pano de fundo, que 2012 foi o ano de um baixo crescimento da economia, foi um ano do PIB, crescimento de 0,9% da renda do PIB, e um crescimento do PIB per capita de 0,1%. Então, esse é o primeiro e talvez o mais importante ponto. Então, o PIB cresceu a 0,1%, o consumo das famílias cresceu, olhando a última coluna. A gente vai sempre analisar para vários períodos, 92 a 2002, 2002 a 2012, as duas décadas, vão separar o último ano e o período como um todo. Então, olhando para a última coluna, o que a gente observa é que o PIB cresceu 0,1% e a renda da PNAD cresceu 8%. Então, é simplesmente uma diferença de 8 pontos percentuais no crescimento. É a maior diferença que eu já vi na PNAD, é uma diferença que tem acontecido nos últimos 10 anos, desde o fim da reação de 2003, Então, qualquer análise que se fizer de indicadores que dependem de crescimento, os resultados vão ser completamente diferentes. Pobreza, enfim, como a gente vai ver. Então, esse é o principal ponto. Essa diferença de 8 pontos de porcentagem, se a gente analisar de 2003 até 2011, até a última PNAD, a diferença era 40 para a PNAD, 40,5 contra 27,7 do PIB per capita, tudo em termos de per capita. Então, era uma diferença de 13, ela acabou de ganhar 8 pontos de porcentagem, ficou 21 pontos de porcentagem com a última PNAD. Acho que esse é o principal paradoxo. Então, os brasileiros acham que estão, na média, numa economia crescendo muito, a gente vai entender por quê, o que está por trás desse crescimento, e os macroeconomistas que olham para as contas nacionais, como nós, também olhamos, achamos que a economia não cresceu. Então, acho que esse é um ponto fundamental. mas chama a atenção que isso já vem acontecendo há 9 anos. Nós temos chamado a atenção, participei de uma ANPEC em 2007, até a convite do Antônio Barros de Castro, participei de um debate com o presidente do IBGE, sobre isso, e o assunto continua. Então, esse é o ponto fundamental. A gente vai olhar em outros períodos, essa diferença acontece, às vezes, de um ponto percentual, etc. Nesse ano, foi para 8 pontos percentuais. Então, vamos olhar para a distribuição de renda no Brasil, olhando pela tradicional divisão de 10% em 10%. Essa é a renda, para vocês terem uma ideia do que significa a renda domiciliar per capita soma a renda de todas as fontes, de todos os membros do domicílio, divide pelo número de membros. Então, a renda por brasileiro, dividido dos mais pobres à esquerda até os mais ricos à direita. Para vocês terem um parâmetro. Como é que evoluiu isso no ano passado? Então, esse foi o crescimento da renda por décimo. Então, os mais pobres, os 10% dos mais pobres, tiveram um crescimento grande, de 14%, repetindo. Isso é real per capita, ou seja, descontada a inflação e o crescimento populacional. Então, é equivalente ao PIB real per capita. Esse é o conceito comparativo. Renda por brasileiro, já descontada a inflação. Então, o primeiro décimo cresce 14%, depois ela vai caindo paulatinamente e tem uma ligeira inflexão, ou não tão ligeira assim, no último décimo. O que é importante, porque o último décimo, ele se apropria de mais de 40% da renda. Então, esse último décimo é o que vai determinar muito metade do crescimento, ou 40% do crescimento da renda média. Então, o último décimo, ele perde de toda a primeira metade da distribuição, mas ganha de toda a segunda metade da distribuição, da mediana para cima. Então, o crescimento da renda por décimo. Então, a gente vai fazer sempre comparações, isso no último ano, isso em 2012, a gente sempre vai fazer comparações em médias anuais, para conseguir comparar o período de um ano, o período de dez anos com mais facilidade. Então, essa é a evolução da renda per capita por vários períodos. A década de 92 a 2002 é a barrinha verde, desculpa, 92 a 2012, os 20 anos é na barrinha verde, a barrinha azul é 92 a 2002, a laranja é a última década até 2012, e o último ano está separado, a gente destacou o último ano. Então, a gente vê que esse último ano foi melhor do que qualquer um das décadas anteriores, tomadas como um todo, mas com uma larga diferença em qualquer décimo, para os pobres, para os medianos, para os ricos, para os remediados, enfim, todos tiveram, todos os décimos no Brasil no ano passado teve um crescimento não só acima, como no primeiro décimo, mais de duas vezes mais alto do que qualquer outra década. Então, esse é o ponto a ser ressaltado, é o excepcional crescimento da renda em todos os décimos, principalmente a primeira metade da distribuição, que está acima da média, e o último décimo, a gente vai entrar nisso. Então, como tem esse crescimento muito forte do último décimo, dos 10% mais ricos, a gente vai trabalhar aqui com um vintil, dividir a população não em 10 pedaços, mas em 20 pedaços, para a gente ter uma análise mais fina do que houve. Então, essa aí é a renda dos vintis, então, 5%, então, é de 5% em 5%, talvez seja, então, 49% é a renda dos 5% mais pobres, e 5.178% é a renda dos 5% mais ricos, só para vocês terem os parâmetros. Então, a variação por vintil, comparando primeiro o período como um todo e o último ano, na verdade, isso aqui é o último ano, tem uma pequena correção, é 2011 a 2012, esse aqui, 2011 a 2012 aqui, então, peço que ajustem isso. Então, o primeiro vintil cresceu, o primeiro, os 5% mais pobres cresceram 20% no ano passado, então, isso vai ter um impacto gigantesco sobre o sistema pobreza. Os 5% mais ricos cresceram 9.4%, ou seja, os 10% mais ricos têm uma parte. O penúltimo 5% cresceu a 5.7% e os últimos cresceram a 9.4% na média daquele número de oito e pouco que eu tinha ressaltado antes. Então, esse é o crescimento da renda por pedaço da distribuição, ressaltando os dois extremos. Então, é um período que os dois extremos da distribuição tiveram um crescimento excepcional, mas chamando a atenção de que os primeiros 25, o primeiro quartil, os 25%, os primeiros cinco pedaços, tiveram um crescimento maior do que os 5% mais ricos. aí, comparando as duas últimas décadas, separadamente, a gente vê que a última década, ela, em todos os 20s, ela domina o crescimento da década anterior, com exceção dos dois últimos. Nos dois últimos, nos 5% mais ricos e nos 5% seguintes, o crescimento da década de 90 foi maior do que o da última década, em todos os outros pedaços da distribuição. Então, existe uma quase dominância, a não ser pelos mais ricos. Essas são taxas de crescimento reais por pessoa. Então, vamos olhar para a desigualdade. Então, a gente tem a distribuição com esse formato, onde os mais pobres tiveram ganho, os mais ricos tiveram ganho. O que houve com medidas sintéticas de desigualdade? Então, primeiro, está uma visão de longo prazo da desigualdade no Brasil, desde o Censo de 60, que é a primeira medida disponível. Esse é o período, a trajetória da desigualdade, chamando a atenção de que nós estamos analisando esse período aqui, quer dizer, o período descendente, é o trecho descendente da desigualdade. A desigualdade subiu muito nos anos 60, subiu um pouco mais nos anos 70 e 80, não tanto quanto nos anos 60. Então, foram três décadas de desigualdade alta, na década de 60, crescente, seguido de mais duas décadas de desigualdade em queda. E é essas duas décadas que a gente vai olhar, então, nessa visão, as duas últimas décadas foram bastante benignas em termos de redução de desigualdade. Embora ela ainda seja muito alta, o índice de Gini varia de zero a um, quanto mais próximo de uma hora a desigualdade, ou se uma pessoa da sociedade tivesse toda a renda, o índice de Gini seria um, se todos fossem iguais seria zero, a gente está mais próximo ainda do um do que do zero, estamos quase ali na linha do meio, e estamos no menor nível de desigualdade da série histórica, desculpe, estamos no menor nível de desigualdade da série histórica, mas um pouquinho mais baixo só do que dos anos 60. Então, é uma revolução de 360 graus, a gente desfez nos últimos 10 anos o grande aumento dos anos 60, 70 e 80, mas teve uma ajuda dos anos 90, mas quer dizer, o que esse gráfico mostra também, pelo Gini, é que boa parte da desigualdade se deu, da queda da desigualdade se deu aqui nos últimos 10 anos, a partir de 2001, a gente vai analisar a partir de 2002, mas, na verdade, a desigualdade no Brasil cai a partir de 2001, medida pelo Gini. Então, essas aqui são as séries de alguns indicadores, foi bastante enfatizado, que é a medida mais usual de desigualdade, essa estabilidade do Gini, cai de 0,527 para 0,526. Outras medidas de desigualdade apresentam queda, mas uma queda mais reduzida do que nos anos anteriores, houve uma certa estabilização dessas medidas de desigualdade. Então, se a gente olhar, olhar em médias anuais o final da tabela aqui, a gente vê que, em termos de Gini, a queda de desigualdade foi bem menor, foi um terço da observada na média da década, ou menos de um terço. Na década de 90, existiu um aumento do índice de Gini, de 92 a 2002, um pequeno aumento, isso em médias anuais. O tile cai a metade no ano passado em relação ao ritmo da década dos 10 anos antes. A razão 20 mais, 20 menos, cresce, vamos dizer, vai um ritmo um pouquinho menor. Então, a mensagem que eu quero chamar a atenção aqui é que é meio assim, é se lhe parece. A queda, se a desigualdade ficou estável, se ela teve uma queda, depende do indicador que você usa. O Gini, que é o indicador mais usual, não necessariamente é o melhor indicador, é intuitivo, é um indicador clássico. Ele é pouco sensível ao que acontece na cauda inferior da distribuição, por isso que ele cai pouco. Ele apresenta uma quase estabilidade. Depois de 10 anos, como aquele gráfico mostrou, quer dizer, na verdade, 10 anos de queda consecutiva da desigualdade, que é esse... Começa aqui, em 2001. Depois de 10 anos... Desculpa, o Gini está aqui. Ele dá essa estabilizada. Porque é na queda, na terceira casa, ou seja, uma estabilidade em termos estatísticos. Deixa eu ver só a conclusão. Então, a curva de Lorenz é uma medida mais genérica de... Como são várias medidas, Então, de fato, a gente não vê diferença. O que eu quero saber, a medida... A desigualdade cai para qualquer medida utilizada, que segue certos princípios? Entre 2011, 2002 e 92, com certeza, porque a curva de Lorenz está mais para cima, aqui a gente mede a distância. Então, as linhas verde e azul dizem não, a desigualdade caiu em relação de 2012, em relação a 92 e a 2002, mas não em relação a... a 2011, que é essa reta aqui. se ela tivesse tudo no positivo, teria uma queda. Quando chega no 80%, ela... Então, só resumindo uma longa história, a gente não pode dizer, de fato, que a desigualdade caiu, como o índice de Gini já adiantava. E a linha de baixo é a linha vermelha da década de 90, onde a desigualdade, de fato, não caiu. A gente pode usar outras medidas, um pouco no debate, surgiu após o lançamento da PNAT, se enfatizou muito o 1% mais rico, mas é que toda... Quer dizer, acho que é importante vocês terem em mente que uma contribuição simples, mas chave desse estudo, é usar renda domiciliar per capita, que é aquele conceito clássico que eu falei. Então, o 1% mais rico de renda domiciliar per capita cresceu a 16,1%. Os 5% mais ricos cresceram a 9%, ou seja, teve até um aumento de desigualdade entre os ricos. O topo da distribuição que teve esse crescimento de 16,1% em 2012. No entanto, foi um crescimento menor do que o crescimento dos 5% mais pobres. Então, é o crescimento nos extremos da distribuição. Então, os 5% mais ricos tiveram crescimento maior do que todos, menos o primeiro e o segundo decil. Então, essa é uma medida de evolução da desigualdade. Então, o resumo da ópera é a desigualdade vinha caindo a uma taxa forte, reduziu a queda, mas de uma maneira intrigante, porque a renda dos pobres cresceu muito, mas a renda dos mais ricos, do topo da distribuição, cresceu bastante. Então, vamos olhar um pouco para a pobreza, para saber as consequências dessa mudança distributiva sobre indicadores de pobreza. Então, essa aqui é a primeira meta do milênio, que é a redução da pobreza à metade, está um pouco apagada aqui, mas vocês têm. Então, a gente está usando a linha de 1 dólar e 25 dias da meta do milênio, dá mais ou menos R$ 70,00, não sei exatamente qual o valor hoje, Fábio. Você lembra? R$ 75,00. Então, é próximo da linha de... a preços de hoje. Então, o Brasil, a meta do milênio é cair a pobreza à metade, aqui, no caso, é extrema pobreza, mas tem meta de extrema pobreza e de pobreza. R$ 1,25 ou R$ 2,00 dia. Então, a pobreza caiu, nesses 20 anos, 83%. O Brasil fez mais do que 25 anos, o que teria que fazer pelas metas do milênio em 25 anos, fez em 20. Quer dizer, na verdade, fez em 12. Aqui, ele atingiu, em 2003, ele atingiu a meta do milênio, entre 2003 e 2004, ele atingiu a meta do milênio. De extrema pobreza. Isso aqui é só isolando a última década. Na última década, sozinha, em alguns anos, em coisa de seis anos, o Brasil atingiu a meta do milênio. A pobreza caiu 57% entre 2002 e 2008, em seis anos, apesar do aumento da pobreza em 2003. Então, a pobreza caiu 58%, 57% até 2008, entre 2002 e 2008, e depois continuou caindo. No último ano, a gente vê esse salto de 63% para 69%, o acumulado. Então, é só para trazer essa referência das metas do milênio. Na verdade, a gente usa no estudo quatro linhas, a gente apresenta quatro linhas, etc., as duas linhas em paridade e poder de compra, que dependem da inflação americana, da inflação doméstica, etc., que é a linha vermelha e a linha azul. Mas a gente vai trabalhar com a roxa e com a verde, que são próximas da outra, bastante próximas. Então, é um ponto que a gente vem defendendo há algum tempo e que, na verdade, eu acho que está por trás do desenho das metas, das linhas de extrema pobreza e de pobreza no Brasil, quer dizer, extrema pobreza. O Brasil, até alguns anos atrás, não tinha uma linha oficial de pobreza. Tinha um longo debate na academia, nessa casa mesmo, já se hospedou várias comissões, reuniões para metas de pobreza, linhas de pobreza. Para você ter metas, você tem que ter uma linha. Então, tinha uma longa e longa discussão sobre isso, durou pelo menos 25 anos, que eu saiba, fora o período anterior. E, em 2011, o governo elegeu uma linha oficial de pobreza, R$ 70,00, que é a linha utilizada no Bolsa Família, e, por coincidência ou não, essa linha é muito próxima, mas é a R$ 1,25 por dia. Então, a gente acha que essa é a interpretação mais interessante. O Brasil propõe superar a pobreza, a partir dessa data, enquanto a meta do milênio é reduzir a metade em 25 anos, o Brasil é superar a pobreza nesse período. Então, a gente vai usar as linhas não em dólar dia, porque usa a inflação americana, etc., vai usar as linhas oficiais de pobreza, de pobreza extrema e uma linha de pobreza. Então, só para chamar a atenção, fazer o mesmo raciocínio que a gente fez com a desigualdade, mas o que a gente observa é essa parada de pé, um exercício que permite responder a seguinte pergunta. A pobreza caiu para uma linha, mas será que caiu para todas as linhas? Mais do que? Será que caiu para todas as medidas de desigualdade? Então, se uma curva está em cima da outra, em um ano sucessivo, então significa que a resposta é positiva. Se as linhas se cruzam, vai existir uma linha ou uma medida de pobreza em que a pobreza não cai. Então, o que esses dados mostram é que, os sucessivos anos, a pobreza é menor, qualquer que seja a medida e qualquer que seja a linha de pobreza escolhida. Então, aqui, por exemplo, entre 92 e 2002, esse gráfico aqui em forma de boca de jacaré, a distribuição de 2002 está acima de 92. A distribuição de 2011, por sua vez, está bem acima da distribuição de 2002. A boca do jacaré abre bastante. E chamar a atenção para um ano aqui, porque aqui só tem um ano entre a linha vermelha e azul. Ou seja, houve uma abertura grande, houve uma redução razoável da pobreza, como a gente vai ver, como a gente já começou a ver. Então, na verdade, a abertura da boca entre 2001 e 2012, de 2011 a 2012, não é muito diferente da de 92 a 2002. É um pouco menor, mas não é muito menor. É um ano contra dez anos. Então, realmente, no ano passado, a gente vai ter um impacto sobre a pobreza relativamente forte. que impacto é esse? Então, seguindo essa linha de mais ou menos R$ 75,00, depois a gente... A pobreza cai de 4,2... A extrema pobreza cai de 4,2 para 3,6. Uma queda de 15,9. 15,9 em um ano, entre 2011 e 2012. Por quê? Porque são 5%, é 4,2. Então, aqueles 20% de crescimento da renda do primeiro 5% mais pobre, teve um impacto gigantesco na medida de extrema pobreza. Agora, a pobreza também cai bastante, cai até um pouco mais, cai de 10,7 para 8,5. Era bom ver o tamanho da linha, o valor exato da linha. Se pudessem... Para passarem para aí. Então, a pobreza cai de... Entre 2011 e 2012, a extrema pobreza cai 15,9, que cai de 4,2 para 3,6, e são números importantes, são números, assim, chaves. E o número chave associado a esse é o crescimento da renda de 20,1 dos 5% mais pobres. Quer dizer, você tem um crescimento de 20% dos 5% mais pobres, mas a extrema pobreza cai muito rapidamente. Agora, a pobreza cai de 10,7% da população em 2011, 10,7% da população era pobre. Isso cai para 8,5, é uma queda de 19,8 em um ano. Como a gente viu, a meta do milênio é cair 50% em 25. Caiu a pobreza quase 20 em um ano, e a extrema pobreza pouco menos de 15 em um ano, pouco mais de 15 em um ano. Então, o Brasil está fazendo 25 anos em menos de 5. Para você seguir no ritmo de queda, de cumprimento da meta do milênio, a pobreza tinha que cair 2,7% ao ano. Ela caiu 15,9, no caso da extrema pobreza, e, no caso da pobreza, caiu 19,8%. Ou seja, são vários anos em um. 2011, 2012, repetindo, o que eu acho que é impressionante, a combinação de duas coisas. Primeiro, o crescimento do PIB baixo, e dois, desigualdade estável. Então, olhando para as contas nacionais, olhando para o Gini, a gente acharia que a pobreza não tem como cair no Brasil. E ela não só cai, como cai muito. Seja a pobreza, seja a extrema pobreza. A pobreza até cai mais do que a extrema pobreza. Esses números são chaves. Vem um pouco em número. Em números, isso aí é o número de pessoas pobres, abaixo da linha de pobreza. Então, aí são milhões de pessoas. Então, eram 43 milhões de pobres em 92, passa para 44 milhões em 92, passa para 41 milhões em 2002, porque a população também cresce. Então, você tem que crescer, diminuir a proporção mais do que cresce a população. Aconteceu isso de fato. Mas aí, o número de pobres de 2002 até 2011 cai para 19,2, de 41 para 19, e depois para 15,7. Então, no último ano, 3,5 milhões de pessoas saíram da pobreza, e 1 milhão de pessoas, não está escrito aqui, mas acho que é um dado importante, 1 milhão saiu da extrema pobreza. Num ano em que o PIB cresceu pouco e a desigualdade ficou parada. A desigualdade medida pelo índice de Gini, porque a distribuição de renda mudou, mas o índice de Gini não. Esse é um ponto importante. Então, vamos a ele. Então, a pergunta para 2011 é uma resposta surpreendente. Para quem olha o Gini, por que caiu a pobreza em 2012? Foi porque a economia cresceu, de fato, cresceu 8%, ou foi por causa da redução da desigualdade? Quer dizer, alguns grupos tiveram um crescimento diferenciado em relação a outros grupos. Então, a resposta, ao meu ver, surpreendente, é que mais da metade da queda da pobreza se deve pela redução da desigualdade. Ou seja, o Gini ficou parado, mas a pobreza cai muito por causa da redução da desigualdade. No seguinte sentido, a pobreza cai 15,9%. Agora, se a economia tivesse crescido a 8%, cresceu a 8%, a renda cresceu a 8%, a renda dos brasileiros cresceu a 8%. Agora, se todo mundo tivesse crescido a 8%, a pobreza cairia menos da metade do que caiu. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, teve uma mudança distributiva bastante interessante em 2012. Apesar dos 5% mais ricos terem tido ganho de renda, para a pobreza, fundamental, é o que acontece na base. E a base teve um crescimento mais do que chinês. A China está crescendo a 8%, 9%, 10%. Os pobres cresceram a 20%. São duas vezes o que a China está crescendo, 5% mais pobres cresceu. Então, se a gente voltar àquele gráfico aqui, só para explicar que eu acho que esse ponto é bastante importante, que fica um debate muito, ah, não, a desigualdade no Brasil ficou parada. Eu acho que não, a desigualdade no Brasil mudou, e mudou no bom sentido. O que aconteceu aqui? Então, a média está aqui em 8%. Obrigado. Então, a média está aqui em 8%. Todos os pobres, qualquer, principalmente 5% mais pobre, mas os outros também, cresceram acima de 8%. Então, apesar disso aqui ter aumentado, eles cresceram acima da média. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte, se eu comparasse a situação, quer dizer, o índice de Gini, ou qualquer medida de desigualdade, ficariam parados, se todo mundo crescesse os 8% que cresceu a renda média. Se todo mundo crescesse a 8%, o Gini ficaria parado. O Gini ficou parado de uma maneira muito mais interessante. Porque os pobres melhoraram, os ricos melhoraram. Houve uma contraposição entre o crescimento dos pobres e dos ricos. Mas se o objetivo é reduzir a pobreza, obviamente, se pode falar, os grupos do meio talvez não gostaram tanto disso. Mas, para o fim de erradicação de pobreza, que é o principal objetivo lá, o país é só um país rico se ele não tem pobreza, é um país sem pobreza. Então, se esse é o lema, essa é uma mudança distributiva interessante. A redução de pobreza é duas vezes mais forte do que de um crescimento de 8% balanceado. Então, dizer que a desigualdade no Brasil não mudou a distribuição de renda, não mudou, é errado. O Gini ficou parado. Outras medidas caíram, caíram pouco, é verdade. Mas, se o objetivo é superar a pobreza, foi uma redução de, foi uma mudança de desigualdade bastante interessante. Ela duplicou, ela alavancou o impacto do crescimento sobre mais do que um pouco mais, do que se fosse um crescimento balanceado. Eu sei que é um ponto, vamos dizer, sofisticado, etc. mas eu acho que é muito relevante à luz da PNAD. Então, 48,6 foi o 8% do crescimento da renda média, o 7,98. E a desigualdade explica mais da metade dessa queda. Mas por quê? Não, porque a média cresceu a 8%, só que todos os mais pobres cresceram acima da média. É verdade que os mais ricos também, mas os mais pobres, mais. Então, eu quero chamar a atenção que é uma medida totalmente consistente com uma estratégia de combate à pobreza, do tipo Brasil carinhoso, Brasil sem miséria, que é dar foco aos mais pobres dos pobres. Então, de fato, o Brasil teve uma redução de extrema pobreza mais de duas vezes mais forte do que a que ela obteria se fosse um crescimento igual para todos. O bolo crescendo igual para todos. Na verdade, o bolo cresceu com mais fermento entre os mais pobres e principalmente entre os mais pobres dos pobres. Eu diria que um crescimento de 8% tudo é uma estagnação boa, mas está crescendo menos. Se a gente olhar aqui, mas quer dizer, é um crescimento real por pessoa, mas perdeu espaço em relação aos pobres e o todo. O que é? Continuou entrando. A gente não está enfatizando aqui a classe média, mas certamente ela cresceu e cresceu bastante. Agora, o maior impacto foi na cauda da distribuição. Foram os muito pobres. Foi a redução de pobreza, de extrema pobreza. Então, o bolo cresceu uma taxa maior do que os anos anteriores. Mais menor do que o outro mundo. Estão crescendo muito mais. Então, quer dizer, é um... É um ano surpreendente, assim, do ponto de vista de pesquisa, é uma... Muito interessante olhar para os dados e falar, pô, mas a desigualdade não ficou parada? Ficou, mas essa medida de desigualdade aí... O Gini ficou parado, mas a distribuição de renda teve uma mudança, como a gente viu, interessante. Mas como é que era no período como um todo, a década passada? O Brasil segue uma estatística parecida. É o que pode falar de um caminho do meio, metade do efeito da redução da pobreza, estou falando em 10 anos agora, tá? Não no último ano. Não é tão diferente do último ano. É metade crescimento, um pouquinho mais, 50,5, e metade redução de desigualdade. É mais ou menos um ano anterior. Então, isso é a característica do Brasil. O Brasil é um país que ele cresce e reduz a desigualdade. Cresce em particular, seguindo a pesquisa nacional de amostra do domicílio usando o INPC como deflator. Por favor. 3,5 milhões. A gente vai entrar, a gente vai detalhar as causas. Agora, a primeira detalhamento de causa é o seguinte, a redução de pobreza se deve ao crescimento, ou à redução de desigualdades? A resposta, todas as alternativas acima. O que é surpreendente. Por quê? Primeiro, pelo crescimento. Primeiro, que a pobreza caiu bastante. A pobreza caiu cinco, seis vezes mais rápido que a meta do milênio. Então, a pobreza caiu. Bastante. Segundo, ela, o crescimento desempenha um papel fundamental. Isso, tomando como pano de fundo o PIB, que cresceu, ficou parado, mas a renda do Brasil cresceu a oito. É crescimento chinês. Até na introdução do artigo, faz a comparação com a gente. Está crescendo até mais do que a China hoje. Não a China dos auros tempos, mas a China de hoje está crescendo menos de oito. Real por pessoa. E do ponto de vista de desigualdade, o Gini ficou parado. Então, como é que a desigualdade está caindo, está contribuindo para a redução? Está contribuindo porque é um Gini parado, mas com uma melhora gigantesca lá na base e no topo. Então, essas coisas se contrabalançam, mas para os pobres, para o objetivo de redução de pobreza, é uma mudança interessante. Então, o Brasil segue esse caminho do meio, que eu acho que é a principal característica. A gente vê, por exemplo, o que acontece com a China recentemente, nos últimos 30 anos, a gente estava analisando, fez um seminário de produtividade semana passada, lá pela SAI, qual era o índice de Gini da China em 81, quando começou o milagre? Era 0,3. O do Brasil era 0,6. Hoje, eles estão muito parecidos. O do Brasil é, sei lá, quatro pontos acima do da China. não é que a China, a pobreza cai por causa do crescimento, apesar do aumento da desigualdade. Aqui no Brasil, os dois vão na mesma direção. Agora, para responder a pergunta dele, a gente vai abrir cada pedaço desse em fonte de renda, para saber se foi a renda do Bolsa Família, a renda da Previdência, vinculada ao salário mínimo, se foi a renda do trabalho, o que foi. Então, quer dizer, estamos olhando os dois componentes da pobreza, os dois são importantes. Por favor. Aí, eu só queria saber o seguinte, existe um número que a gente possa... Foi dividido em 20, em 20 faixas. Bem, são 5% mais forte, que serão a 20,1. Esse é o número. Para a extrema pobreza, o número chave é esse. Qual que é o número chave? É a primeira barrinha azul. Não, eu entendi, mas existe assim, corresponde a quantas pessoas? Não, a pobreza cai, 3 milhões, 3 milhões e meio de pessoas saem da pobreza, e 1 milhão da extrema pobreza. A pobreza cai de 4,2% para 3,6% da população. E onde são quantos pobres e quantos pobres? É isso que eu queria... Tá, não, vamos lá, que eu acho que essas são perguntas muito importantes. Até para a gente poder comparar, porque tem os mais ricos aqui no 20... Então, vou deixar eu pegar aqui, esses slides aqui para vocês, são os slides chaves. do número. Hoje são 6,53 milhões de extremamente pobres. 6,5. 5. Soa. Porque, quer dizer, aí tem um... 75 reais que é a linha reajustada pelo INPC, né? E na pobreza, tá, em quanto? E qual seria o critério? A pobreza é 15,7 milhões hoje, mas era um ano antes, 19,2. E a extrema pobreza, que é 6,5, era 7,6. No ano que passou, seja um milhão de pessoas, um pouquinho mais, que saíram da pobreza nesse período. E o critério para a pobreza, qual é? A linha da pobreza é 2... É 150. É 150. É 150. É duas vezes mais. Então, é um pouquinho acima da linha do... Por dia, é isso? Não, não. Por mês. Por mês, por pessoa, mês. Por pessoa, mês. Tá? Então, esses números são muito importantes. O primeiro número, quer dizer, em 2002, eram 41 milhões de pobres, hoje são 15,7. E eram 14,9 milhões de extremamente pobres, pessoas com renda, preços de hoje de 75, por pessoa hoje, é 6,5. Então, a gente vê a mudança dos últimos 10, dos últimos 20, do último ano. E, percentualmente, esse é o slide importante. Cai de 4,2 para 3,6, queda de 15,9. Quase 16%, o que dá mais ou menos uma conta simples. A gente não cresceu a 8? Quer dizer, a queda foi 16. Pensa só, a metade foi porque cresceu a 8. A outra metade, que é correspondente, aproximadamente, a um crescimento de 8% ao ano, quer dizer, a redução da desigualdade no Brasil, no último ano, a desigualdade que importa, a desigualdade aos olhos, dos mais pobres, dos pobres, é como se ela tivesse contribuído o equivalente à economia crescer 8. Um crescimento chinês de redução de desigualdade. É um crescimento chinês mais um crescimento chinês de redução de desigualdade. É duas vezes a China. Só uma dúvida. Esse 6,5 está dentro do 15,7. Está. O extremamente o povo está dentro do 15,7. Está. Exatamente. Então, esses números. Agora, o que explica? A metade é crescimento, como a gente viu, metade é redução de desigualdade, aproximadamente. Um pouquinho mais de redução de desigualdade. Agora, o que explica esses pedaços? Foi o Bolsa Família? Foi a Previdência? Foi porque o salário mínimo foi reajustado ou não? Foi o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é uma política feita para idosos e para pessoas com deficiência pobres? Ou foi a renda do trabalho, onde entra o efeito da educação? Quer dizer, o que está por trás? E vamos olhar para os dois pedaços. A gente já separou a pobreza no meio a meio. Metade crescimento, metade redução de desigualdade. Isso no último ano, ou nos últimos dez anos, a estatística é... Então, basicamente, a primeira coluna, ela pega o impacto sobre a desigualdade, desculpe. O impacto sobre a desigualdade. Então, 55% da redução da desigualdade se deve à renda do trabalho, no ano que passou. Não, não, desculpe, isso aqui não é no ano que passou, isso é nos últimos dez anos. No último ano... Então, isso aqui é nos últimos dez anos, está certo? Então, o que que... Então, como a gente viu, seja no último ano, seja nos últimos dez anos, então, estou olhando para os últimos dez anos. Metade foi crescimento, metade redução de desigualdade. Agora, da redução da desigualdade, um pouco mais da metade, 55%, foi trabalho. E três quartos, um pouquinho mais, do crescimento da renda, foi trabalho. Então, ou seja, trabalho foi mais importante para o crescimento do que para a redução da desigualdade. Mas ainda é o principal determinante. Em segundo lugar, na redução da desigualdade, está o Bolsa Família. a gente separou a Previdência em Previdência acima do piso e a Previdência no piso, porque se tem uma política previdenciária, se dá um reajuste para o salário mínimo, impacta a base da Previdência, e tem uma outra política para quem ganha acima do piso, se tem reajuste real ou não, dependendo da política, da escolha. Então, o principal, o protagonista da redução da desigualdade é a renda do trabalho. Em segundo lugar, se eu separar a Previdência nesses dois blocos, é o Bolsa Família. Então, o protagonista é o trabalho, o coadjuvante principal é o Bolsa Família. Não, para a redução da desigualdade, depois a gente vai ver para a redução de pobreza. Isso nos últimos dez anos, porque o último ano é um ano meio confuso. É um ano meio, que a gente estava brincando, é um ano meio saramandaia. Você olha para as contas nacionais, olha para a PNAD, você está em dois mundos diferentes. O mundo aqui dos cientistas sociais é esse mundo. Eu acho que o mundo dos brasileiros também é esse mundo, porque é entrevistado em casa, são os brasileiros, porque, na verdade, o brasileiro em cada casa foram 100 mil domicílios entrevistados. E os brasileiros estão dizendo quanto é que você ganha de renda do trabalho, trabalho principal, secundário, quanto é que você ganhou de aposentadoria, quanto é que você ganhou de programas sociais, a gente abre nesses... Então, o ponto que eu quero chamar a atenção, que é a pergunta que está colocada abaixo, qual é a combinação de política mais efetiva, olhando para trás, em termos de bem-estar social? É Bolsa Família ou é Previdência? Porque trabalho você afeta via educação, mas isso aí é mais o mercado de trabalho que determina isso. Então, o que a última coluna compara... Olha só o Bolsa Família. O Bolsa Família me custa 2,3%. Qual o impacto na renda média? Isso é uma medida de custo. É 2,3%. No entanto, a desigualdade cai 12,2%. Se a gente olhar para a Previdência, o custo é só... Igual ao piso, é quase quatro vezes maior do que o custo do salário da Bolsa Família, e o impacto sobre a desigualdade é menor. Então, o Bolsa Família é o segundo componente mais importante na redução da desigualdade, embora tenha um custo fiscal, que é, no fundo, que é a segunda coluna média, muito menor do que a Previdência ou que o mesmo... o BPC. Quer dizer, o impacto no BPC é um pouquinho menor, o impacto fiscal, mas o impacto sobre a pobreza é menos da metade do Bolsa Família. Então, a gente calculou aqui as razões. Então, a conclusão, acho que essa é uma conclusão importante, cada real gasto no Bolsa Família impacta a desigualdade 370% mais do que pelas vias da Previdência, cada real que você gasta, e 86% mais do que no BPC. Ou seja, o Bolsa Família é uma espécie de custo de oportunidade social, é aquela política mais efetiva. Eu gasto cada real que eu gasto, eu tenho um impacto muito maior sobre a desigualdade, principalmente do que a Previdência. Mas Bolsa Família não é a principal razão da queda da desigualdade, é a principal política pública se eu separar a Previdência em dois regimes, se eu juntar os dois, é 20% Previdência. Vocês podem somar esses dois aqui. E esses dois aqui. Então, essa é a mensagem. Bolsa Família não é o tamanho do programa. É o tamanho em termos de cobertura, mas não em termos de gasto. Agora, como ele vai no mais pobre dos pobres, ele tem um impacto sobre a desigualdade gigantesco. ou maior do que... Tem um artigo do Pedro e do Rafael, do final do ano passado, que fazem simulações, etc., já incorporando as mudanças que houveram depois disso do Brasil carinhoso, do Brasil sem miséria, do Bolsa Família. que talvez valha a pena vocês darem uma olhada. Então, aqui a gente tem os dois pilares dos últimos 10 anos. No artigo tem do último ano, mas do último ano tem efeitos que são mais de 100%, efeitos negativos. Eu não recomendo vocês olharem porque é mais confuso. Então, nos últimos 10 anos, e acho que é importante porque o Bolsa Família está celebrando agora, em outubro, 10 anos de... Então, nesses 10 anos, ele foi mais importante que outras políticas, mais uma vez, separando a Previdência em duas partes. Eu acho que são dois tipos de lógicas diferentes, a lógica do salário mínimo e a lógica de reajustes acima do mínimo, que a decisão é se você dá um ganho acima da inflação ou não. O governo é obrigado a repor a inflação, embora você não saiba qual o índice para todos os benefícios previdenciários. Agora, o menor benefício previdenciário é o salário mínimo. Então, se o salário mínimo sobe em termos reais, o governo é obrigado pela Constituição a reajustar os benefícios previdenciários da base só. E o governo tem feito isso nos últimos 15 anos, tem dado reajustes maiores ao piso. Se a gente olhar na primeira tabela, na primeira tabela do slide, a gente vê que o salário mínimo subiu nos últimos 10 anos 5% ao ano em termos reais. E no último ano subiu quase 8%, os mesmos 8% do crescimento da renda per capita, foi o crescimento do salário mínimo. Então, o Brasil tem tido uma política efetiva para responder a pergunta dele de reajuste do salário mínimo. Agora, à luz desses dados, eu falo o seguinte, essa política é mais importante para o crescimento do que para o combate à desigualdade. A melhor política para combater a desigualdade é o Bolsa Família. agora o Brasil tem optado por um leque de políticas, quer dizer, o Brasil é um país que diversifica suas estratégias, é crescimento, redução de desigualdade, e cada pilar desse entra trabalho, mas entram políticas de vários tipos. Então, o Brasil não coloca todos os ovos na mesma cesta, então, talvez, traga alguma proteção a mais para a população, ou para os pobres, em particular. Então, aqui a gente está olhando já um pouco mais em detalhes, mas eu achei bastante interessante essa tabela. Aqui a gente está decompondo o crescimento da renda média, aqui no último ano e aqui que a gente estava analisando, mas a gente separa cada renda em aumento do número de recebedores e aumento da renda média. Se cada um em média ganhou mais ou se tem mais gente ganhando. Então, em geral, quer dizer, em todos os períodos, renda do trabalho, pelo menos nos últimos dez anos e no último ano também, três quartos é renda do trabalho. A maior parte por crescimento do salário e menos porque tem mais gente, mais domicílios com renda positiva. Aí chama a atenção que no último ano o efeito média foi bem maior do que o efeito recebedor, que pode ser um sinal de gargalo. É um efeito de salário real e não um efeito de ocupação que está por trás disso. Então, é um sinal talvez de... Então, aqui a gente abre, talvez vocês não estejam tão interessados nos detalhes, mais, a gente pode falar sobre isso depois, tal. Então, 76% de previdência é dois terços média e um terço número de pessoas com renda do trabalho, que aumentou. Mas, no último ano, essas estatísticas mudam, favorável ao efeito sob salário. Isso pode ser um sinal de pleno emprego, quer dizer, a economia aumenta o salário, que é um sinal de escassez no mercado de trabalho e a ocupação não aumenta muito, como também sinal de pleno emprego, você não consegue, está batendo com a cabeça no teto. Então, isso talvez seja um sinal de alerta que a PNAD está nos dando. A gente vai fazer um lançamento, o IPEA vai fazer, vai ser o pessoal do grupo de trabalho lá do Rio, que vai lançar uma primeira análise da PNAD só sobre mercado de trabalho, aqui a gente só está olhando renda per capita, então, mas, dá um sinal já nessa direção. Essa aqui é a pergunta sobre pobreza. Como eu falei, olhar o último ano é meio confuso, tem número negativo, então vamos olhar de 2002 a 2012, para redução de pobreza, esse aqui, está certa essa tabela? Esse é percentual da renda, desculpe, isso aqui é percentual da renda, isso aqui é a mesma tabela anterior, então vocês risquem aqui em cima, isso aqui é renda média, deixando meio esquisito. Esse aqui é a mesma tabela anterior, só que mais agregada, antes dessa. é o impacto sobre desigualdade, não é? É, sobre desigualdade. Esse aqui é o efeito sobre desigualdade, é outra parte, mas eu não recomendo vocês olharem muito isso, porque detalhes demais, a gente olha muito, perde um pouco a visão do todo. Vou pular isso aqui também. Então, vamos olhar desigualdade horizontal, educação e outras dimensões. desigualdade horizontal é desigualdade entre grupos da sociedade, mulheres e homens, negros e brancos, nordestinos, não nordestinos, campo, cidade ou outras categorias. Então, uma coisa, esse acho que é um ponto importante, a repercussão da PNAD se deu muita ênfase e há uma questão preocupante que é a estagnação do analfabetismo. O analfabetismo no Brasil, na última PNAD, ficou parado. Até teve um ligeiro de 0,1%, mas que é uma estabilidade em termos estatísticos. Por que a gente se preocupa com o analfabetismo? Se a população analfabeta, população adulta, continua analfabeta, o que acontece? É ruim para a média, escolaridade média da população, mas é ruim também para a desigualdade, porque tem muita gente com zero ano de estudo. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é meio paradoxal, mas o último ano da série, 2012, ele foi o melhor ano de toda a série em termos de aumento da escolaridade média e principalmente em termos de redução da desigualdade, de anos de estudo. Se eu pegar a variável de anos de estudo, como eu faço com renda, e ver como é que evoluiu a média e como é que evoluiu a desigualdade. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, eu acho que essa preocupação com o analfabetismo, embora seja meritório, etc., eu acho que talvez esteja exagerada no meu ponto de vista. Por quê? Porque o que importa fundamentalmente é a distribuição de todos os anos de estudo e nisso a média deu um salto para cima e a desigualdade de anos de estudo deu um salto para baixo, assim, duas vezes maior do que qualquer ano da série. O salto dos anos de estudo da população ocupada brasileira foi maior do que qualquer ano da série. Se eu pegar a população acima de 25 anos, foi maior do que qualquer ano da série, menos 2006. Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é que 2012 foi um ano relativamente bom, se é que você pode dizer isso, porque a educação realmente é um problema no Brasil, mas se você comparar com outros anos, você deu um salto na média para cima e um salto para baixo na desigualdade de anos de estudo. Então, são duas dimensões que a taxa de analfabetismo preocupa, só que a taxa de analfabetismo é a proporção de zeros. Mas por que eu vou olhar só para o zero? Houve uma manutenção dos zeros na distribuição de anos de estudo, mas houve um aumento nas outras partes, mais forte que nos anos anteriores e houve uma mudança na distribuição bastante forte. Essa sim, o Gini cai duas vezes mais forte do que nos anos anteriores. O que houve na verdade foi o seguinte, o analfabetismo no ano que passou, na última PNAD, que reflete dois últimos anos, 2009 a 2011, ele deu um salto para cima e na série passada ele ficou parado, ou aumentou 0,1. anos de estudo tinha avançado pouco e a desigualdade de anos de estudo nos dois anos anteriores e agora deu um salto para cima. Então, se me perguntar o que eu prefiro, esse gráfico, fizesse a escolha de Sofia, escolher duas mudanças sociais, uma melhora da média, uma redução da desigualdade de educação, ou uma redução do analfabetismo. eu acho que esse aqui é mais geral, porque ele inclui o analfabetismo aí dentro. Então, quer dizer, talvez a gente esteja olhando muito com lupa para os zeros da distribuição. E a distribuição de educação, ela é gigantesca e como esse gráfico mostra, ela vem apresentando em qualquer centésimo da distribuição de renda um salto. O Brasil tem melhorado a educação desde o nível baixo, mas tem melhorado. E ano passado não foi diferente, pelo contrário, foi um ano que se foi diferente, foi diferente para cima. foi um maior salto de média de todos os anos desde 92 e o maior salto para baixo, no bom sentido, de desigualdade de educação, duas vezes maior do que o segundo melhor ano, foi no ano passado. Então, o que eu quero chamar a atenção é aqui debatendo a questão. Estamos com o analfabetismo? Estamos. mas esses dados mostram que há uma estabilização do analfabetismo benigna, assim como a estabilização da desigualdade é benigna no sentido da pobreza. Não, não estudamos isso em particular, mas o que acontece é que a população idosa, primeiro, é difícil você realmente educar as pessoas mais velhas. é um desafio importante, o Brasil tem um programa Brasil alfabetizado, mas, desde o tempo do Mobral, é alguma coisa difícil lá nos anos 70, é alguma coisa difícil, mas é mais difícil quando a população pobre, analfabeta, começa a viver mais, que é uma excelente notícia. As pessoas mais velhas estão tendo, como o nosso trabalho do IDHM mostrou, estão tendo um salto e os pobres estão tendo um salto de anos de estudo, de anos de vida, de expectativa de vida. Então, antigamente, o analfabeto pobre morria mais cedo, agora ele vive mais, então ele fica ali, pesando na estatística de taxa de analfabetismo, mas, se tivesse uma mortalidade mais alta dos idosos pobres, a taxa de analfabetismo cairia, mas seria uma tragédia social. Então, é difícil mexer com analfabetismo, mexer nas taxas, é, isso já há algum tempo. Ano passado que foi atípico, que deu um salto para cima, mas foi um ano atípico, é difícil você mexer, assim como se chamar atenção. Então, o analfabetismo é uma série difícil, eu destacaria essas duas, essas duas razões. não, acho que dá, mas é difícil, é o núcleo duro do analfabetismo, então é cada vez mais difícil, mas, principalmente, se os idosos de baixa renda estão aumentando, estão vivendo mais, a população está envelhecendo, e não é só quem tem autoescolaridade está vivendo mais, não, é em todas as faixas. a distribuição de educação melhora em qualquer, há uma dominância, e no último ano em particular foi uma melhora forte, então, queria aqui deixar muito claro de que eu acho que é um certo exagero essa ênfase no analfabetismo dado esses resultados aqui. A média melhora como o maior salto da série, a desigualdade dá um salto para baixo, para que importa o analfabetismo? Importa por essas duas razões, que é o pessoal com menos educação, só que o pessoal que é o analfabeto funcional, sei lá, com três anos de estudo, melhorou, de quatro anos de estudo, melhorou na população adulta, então, você tem um ciclo de melhoras, que obviamente não vem de agora, é uma reta apontada para cima e para o alto, e a desigualdade de educação é para baixo, apontada para baixo. No último ano, ela deu uma acelerada, porque no ano anterior ela tinha dado uma estabilizada, mas a mesma coisa se aplica ao analfabetismo, no ano passado, o analfabetismo, na última PNAD, deu um salto, é natural que um número que aumenta muito um ano, às vezes até por razões estatísticas, no ano seguinte, não melhora tanto, assim como esse, está dando um salto agora, talvez, porque no ano passado foi um aumento menor, foi uma melhora menor. Desculpa, eu queria retornar à pobreza, porque eu vi que o senhor já passou, eu queria refazer a pergunta, o que causou a queda da pobreza de 3,5 milhões de pessoas em 2012? Foi o forte crescimento econômico experimentado pelos brasileiros no ano passado, de 8% real por brasileiro, e metade é isso, e a outra metade é a melhora na distribuição de renda. Sim, é o salário mínimo, é o Bolsa Família, é a rendência social. Aí é uma combinação de público, quer dizer, então a redução de pobreza de 3,5 milhões, que é de pessoas, que é 20% de queda da pobreza num único ano, primeiro é uma queda expressiva, mais de 5, 6 vezes maior do que o ritmo das metas do milênio, ela é metade explicada pelo crescimento e metade pela redução da desigualdade. E dentro de cada um desses componentes, o principal motivo é renda do trabalho, ou seja, o mercado de trabalho brasileiro está melhorando, os dados que o IBGE mostrou foi uma queda de desigualdade, foi uma redução de desemprego de 6,7 para 6,1, aumento de salário de mais de 6% real ao ano, em média, então você teve uma melhora no mercado de trabalho, mas não foi só, então foi mais da metade trabalho, mas eu daria destaque ao Bolsa Família, principalmente para a redução de desigualdade, isso olhando mais a década como um todo, que foi a década do Bolsa Família, e principalmente levando em conta o custo fiscal, o Bolsa Família custa menos de 0,5% do PIB, e abarca quase um quarto da população, então essa é a linha que a gente pode... Então aqui, só para a gente caminhar para o nosso fim, então a gente olhou a educação, então mostra que talvez o crescimento do ano passado seja mais, como ele veio acompanhado de mais quantidade de educação, ele deixa, vamos dizer, sementes para o futuro. Aqui eu quero chamar a atenção, a gente fez um cálculo que considerou um conjunto básico de bens, acho que o resultado é curioso, e um conjunto básico de serviços. Então que bens são esses? Telefone, fixo celular, TV a cores, fogão de duas bocas, geladeira, rádio, máquina de lavar louças, máquina de lavar, desculpa, roupa. Então quem tem essa cesta de bens? E tem um conjunto de serviços públicos, eletricidade, coleta de lixo, saneamento em rede, ou fossa acética ligada à rede, e água. Então o que eu queria chamar a atenção é uma certa corrida de cavalos que a gente fez entre essa cesta de bens e de serviços. Então o que a gente observa? A cesta de bens andou muito mais rápido do que a cesta de serviços públicos. Acho que esse é um resultado importante. Então as pessoas, dentro da casa das pessoas, as pessoas estão tendo mais bens e serviços, mais bens de consumo, esses de geladeira, fogão, porque melhorou a renda, melhorou o mercado de trabalho, teve mais acesso a crédito, então isso melhorou bastante. O acesso a serviços também subiu no Brasil, mas subiu menos, você vê que aí é um gráfico, vamos dizer, a boca está aberta para baixo, ou seja, está afunilando. Há um crescimento de ambas as séries, mas o crescimento de bens e serviços, de bens duráveis, de bens nos domicílios, está subindo mais rapidamente do que o dos serviços públicos. como esse que a gente citou, e aqui está a taxa de crescimento média anual de todos os períodos. Então, no último ano, como é que foi no último ano? O acesso de bens foi melhor do que a média das últimas duas décadas, ou delas separadas. E o acesso a serviços públicos foi melhor do que as duas últimas décadas, juntas, e um pouquinho pior, um pouquinho melhor, está mais ou menos junto com as duas últimas décadas, um pouquinho pior do que a década de 90, onde se teve privatização, teve uma série de mudanças na oferta de serviços públicos, privatização de alguns serviços. Então, um ponto que eu quero chamar a atenção é esse afunilamento. Então, só para vocês entenderem os dados, aqui, em 92, 41% dos domicílios tinham todos esses, das pessoas moravam em domicílios, com todos esses serviços que eu citei. E só 11% tinha todos esses bens duráveis. Ou seja, uma diferença de 30 pontos. Em 2012, a diferença cai para 12, cai de 30 para 12. Então, todos crescem, mas os bens de consumo duráveis, captados pela PNAD, sobem mais. Então, talvez seja um indicativo de que os serviços de eletricidade, esgoto, subiram relativamente menos. Talvez o grande investimento tenha que ser feito fora da casa das pessoas. A PNAD também tem uma medida de tempo de transporte, que é uma variável fundamental, mas só mais recentemente. A gente não consegue fazer para a década inteira. A gente sabe que esse é um problema, tem crescido no Brasil. Não, mas o que eu chamo a atenção, acho que é um dado que passou desapercebido no debate, saneamento é uma daquelas séries difíceis, tal como o analfabetismo. No ano passado, ele deu um salto de quase 3 pontos de porcentagem, rede geral de esgoto. Então, acho que é um dado positivo, obviamente, o nível é muito ruim, mas deu um salto para cima, de quase 3 pontos de porcentagem. Tem duas redes que avançaram muito no ano passado. A rede de esgotos, é o Brasil do século XIX, e a rede de internet. Tem uma outra variável que a PNAD capta de uma maneira muito interessante, uma inovação do questionário, que é quem usou a internet nos três últimos meses. Então, acho que é... O que eu acho que tem acontecido no Brasil é o seguinte, eu acho que o ano de 2012 é um ano equilibrado no Brasil. O Brasil, apesar de ser conhecido como o país do futuro, a última década, a primeira década do século XXI, foi a década do país do passado. Todos os grupos que ficaram para trás, a gente vai olhar isso agora, como nordestinos, analfabetos, pessoas com baixa escolaridade, tiveram um crescimento de renda, os pobres, muito maior do que o resto. Não ano passado, foi um crescimento mais equilibrado. E tanto o saneamento, que é um retrato, eu acho que é o melhor retrato do Brasil velho, e como o uso da internet, que talvez seja o melhor retrato do Brasil novo, ambos avançaram bastante. Mas não há um... um andou muito mais do que o outro, foi relativamente equilibrado. Sobre o saneamento básico, isso é 40%, o saneamento básico é coisa de terceiro mundo, é coisa do século passado, é coisa do terceiro mundo. Quando é que a gente vai conseguir ter 100%? Nesse ritmo vai demorar uns 100 anos, pelo jeito. A gente fez algumas pesquisas aqui no IPEA, já estudei bastante, eu concordo com você, eu acho que saneamento é o grande desafio, é melhorar o saneamento. A gente fez um cálculo alguns anos atrás, demoraria, sei lá, 100 anos para você reduzir ao ritmo que você estava tendo, reduzir o déficit de saneamento à metade, era um número, não estou bem lembrado, era um número gigantesco. Agora, chama a atenção que, na última PNAD, houve um salto. É um pouco o seguinte, o copo do saneamento está meio vazio, mas está enchendo. No ano passado. Esse ritmo vai demorar quantos anos aí? Vai demorar bastante tempo. A gente nem trata do saneamento aqui, mas vai demorar bastante tempo, assim como o analfabetismo vai demorar bastante tempo. No ritmo do ano passado, demoraria uma eternidade, mas... O saneamento vai demorar, mas o que eu chamo a atenção é que o dado do saneamento desse, da última PNAD, é um dado bom. Não, se você pegar o ritmo dos 20 últimos anos, não ponha palavras na minha boca. Do ano passado, quanto tempo demora? Dos 20 últimos anos. O ritmo do ano passado, quanto tempo demora? Não, eu não sei. Se eu soubesse isso de cabeça, eu... Não, mas é um ritmo lento de redução do saneamento, mas o ano passado, o saneamento, ao contrário do... Eu acho que tem dois retratos do século XIX, o analfabetismo e o saneamento. O analfabetismo ficou parado, o saneamento melhorou em relação ao ritmo, deu um salto de três pontos de porcentagem. Três pontos... Então, vou fazer a conta para você. Três pontos de porcentagem, saindo de 50, dá mais ou menos um ritmo duas vezes mais rápido que a meta do milênio. A esse ritmo do ano passado, o déficit de saneamento cairia a metade em uns 15 anos. É um ritmo... Bom, para a série histórica, mas insuficiente, dado o problema que ele encerra. Você está crescendo... Você aumentou três pontos de porcentagem. A base era 50%. Então, você teve uma queda de uns... de uns 10%. Estou fazendo uma conta aproximada, que é melhor não me arriscar muito, porque... Mas é um ritmo mais forte. Se o Brasil tivesse uma redução do déficit de saneamento, como houve no ano passado, em alguns anos, a situação estaria bem diferente. Se tivesse feito isso há 10, 20 anos atrás, crescesse no ritmo do ano passado, a cobertura de saneamento, o ritmo... A cobertura hoje seria outra. Concordo totalmente com a ênfase dada a saneamento. Acho que, inclusive, foi pouco destacado nas análises que eu vi da última PNAD. Mas acho que é um dado bom. A foto é boa, a foto é ruim, mas o filme do último ano foi um filme de melhoras. Então, vamos aqui, para a gente terminar, vamos olhar o crescimento de renda, quer dizer, a contribuição de vários grupos para a redução da desigualdade, o que explica gênero, raça, etc. O peso da educação na distribuição de renda diminui bastante. A gente vai entrar... Quer dizer, antigamente fazia muita diferença, o principal determinante da desigualdade de renda é a educação. Como a gente viu, a desigualdade de educação cai muito no Brasil. E, com ela, cai a desigualdade de renda. Educação explicava cerca de 40% da desigualdade de renda, hoje explica algo próximo de 30%. Por quê? Antigamente, se você era muito educado ou pouco educado, fazia mais diferença do que faz hoje. Por quê? Porque aumentou a renda de quem é pouco educado. Como é que a gente vê isso? A gente vê nesse gráfico aqui. Isso aqui, de 92 a 2012. Grupos excluídos tiveram um crescimento maior, sem escolaridade, foi o maior deles, junto com o pessoal do campo. Isso que eu estou chamando a atenção. Nos últimos 20 anos, quem são os destaques de crescimento? É Nordeste, negros, do campo, analfabetos. Foi um crescimento de todos acima da média. Isso aí é o país do passado, se igualando ao país do presente. Então, esses grupos que tinham ficado para trás estão recuperando esse atraso, só que é um atraso secular. Você vai precisar fazer isso de novo, de novo, muitas vezes, ter outras décadas como essa para você reduzir a disparidade. Mas, pelo menos, nas duas últimas décadas, a gente começou a fazer isso. Então, esse é o crescimento da renda média desses grupos excluídos. Cidades menores, áreas rurais. Então, esses são os destaques. Por características do chefe, do domicílio. Isso aqui é de 2002 a 2012. Foi um período mais. A última década foi a década da redução da desigualdade, na década de 90, como a gente viu, a desigualdade até aumentou um pouco, ficou relativamente parada. E, no último ano, a gente teve o crescimento da renda de negros menor do que a média e dos outros atributos maior do que a média. Então, a renda no Nordeste... Tem um outro dado que chamaram muito a atenção, que foi a redução da desigualdade dentro do Nordeste. Que é um dado preocupante. Mas, por outro lado, a renda do Nordeste cresceu bem mais do que a média. Eu posso olhar... Quer dizer, os nordestinos, em geral, estão tendo uma renda mais próxima do conjunto da nação, mas, dentro, entre os nordestinos, a desigualdade aumentou um pouco. Mas, do ponto de vista das desigualdades regionais, esse é um dado importante. O fato de que a renda cresceu 11,1% no Nordeste contra 8% da média. Ou seja, é um crescimento grande, 11,1% é mais... Ou seja, o Nordeste cresceu no ano passado mais do que a China cresceu, esses três pontos percentuais acima da média nacional. Mas a desigualdade dentro do Nordeste, ela aumentou um pouco. Não sei a desigualdade de renda per capita, mas, dito, de salário, ela aumentou um pouco. É a pergunta. E 2013? 2013 está sendo um ano bem turbulento. Então, teve esse... 2012 foi um período de crescimento forte, o bolo cresceu, como a gente olhou nos detalhes, apesar da desigualdade medida pelo Gini Itaparada, teve um crescimento mais forte na base, bem na base da distribuição. Agora, 2013 é um ano turbulento, por várias razões, as manifestações de junho, etc. Então, vamos olhar, a gente fez esse exercício no ano passado. No final do ano passado, a gente lançou um texto fazendo esse exercício, tínhamos a PNAD em 2011, vamos olhar para 2012. Agora... Então, o primeiro ponto é mostrar a desigualdade horizontal. Então, a gente vai usar a PME. Qual é a vantagem da PME? Qual é a desvantagem? Só pego grande cidade, só renda do trabalho. Essa é a limitação. Mas é uma pesquisa domiciliar como a PNAD. Qual é a vantagem? Eu tenho um dado de agosto de 2013. Então, posso saber o que houve após as manifestações, inclusive, estou muito próximo da PNAD, que foi a campo agora e que só vou conhecer daqui a um ano. No ano passado, funcionou. Quer dizer, esses 8% de crescimento de renda da PNAD me surpreendeu, mas acho que me surpreendeu menos do que àqueles que não olharam para a PME. Por quê? A PME, a renda do trabalho, cresceu 5,1%. Ou seja, já dava um sinal de que o PIB não afetou a renda das pessoas. Só que cresceu 8% a PNAD. Então, a gente está fazendo um pouco esse exercício aqui para terminar. Primeiro ponto. Olhando as rendas individuais, estão crescendo, de grupos excluídos, continuam crescendo mais do que a média? De negros, que estava crescendo menos no último ano, agora está crescendo mais, está crescendo a 5%. Renda domiciliar per capita do trabalho é equivalente ao da PNAD e o do PIB, só que só entra a renda do trabalho, mas é a mesma métrica. Então, a analfaberta teve um crescimento de 5,3%. Isso até, na verdade, julho de 2013, o resto tudo é agosto de 2013. Então, vamos lá. Quanto cresceu? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção da PME, olhando um pouco mais longo, é que a média está crescendo menos do que a mediana. A média cresceu em três anos, 8,4%, a mediana pela PME é 19,5%. Temos reais per capita, a mesma métrica. É um gráfico que vai se abrindo. Agora, o nosso ponto fundamental, o que houve em 2013? O que os dados mostram é que, se eu pegar mês a mês e comparar com o mesmo mês do ano passado, teve, de fato, uma instabilidade do crescimento da renda média entre março e maio de 2013. O crescimento ou caiu, caiu, a taxa de crescimento caiu. Se eu pegar o crescimento de 2012, foi 5,1%, como eu disse, em relação ao mesmo ano. Se eu pegar o crescimento em dezembro, quanto é dezembro, era 5,1%. Na média do ano também é 5,1%, muito parecido o resultado. Então, desacelerou o crescimento, a boa notícia é que ele está voltando, já com dados até agosto, embora uma taxa menor. Mas teve uma queda do crescimento e voltou. Mas esse dado é um dado meio instável, porque é mês contra mesmo o mês do ano anterior. Então, fizemos aqui uma média. Então, de fato, na média, vemos uma desaceleração do crescimento. Então, o crescimento, ele cai em dois pontos de porcentagem. O crescimento da renda média, no primeiro semestre de 2012, parou de cair, essa é a boa notícia. A mediana cai menos, o crescimento da mediana cai em um ponto, o da média cai em dois. A mediana é sensível à desigualdade, então é um sinal que a desigualdade no Brasil está caindo. Então, houve uma desaceleração do crescimento no ano em curso. Mas ainda é um crescimento de 3,3. Real por pessoa, ou seja, descontada a inflação e o crescimento populacional, ainda um crescimento casuário. E a desigualdade de renda? A desigualdade de renda, essa sim, tem uma instabilidade grande no primeiro semestre. Tanto o Tayo quanto o Gini, o Tayo T quanto o Gini. E pegar o grande gráfico do Gini, esse gráfico estava nos preocupando. Em 2012, a gente já tinha visto essa estabilização da desigualdade antes. a desigualdade aqui em 2012, a desigualdade da PME já estava meio estável aqui. Está vendo? Então, esse dado da PNAD não surpreende à luz da PME. E a gente já sabia isso já há alguns meses. até demos, relatamos esse resultado, a estabilização da desigualdade, mas ele é seguido pela essa redução nos últimos meses. A desigualdade ficou meio estagnada, parou de cair, até teve um ligeiro aumento aqui no final de 2012, começo de 2013, e depois teve uma queda forte. Se eu traçar uma linha de tendência, agora eu estou abaixo da linha de tendência, eu estava acima da linha de tendência. Então, de fato, o crescimento inclusivo no Brasil tropeçou no primeiro semestre. Por quê? Porque desacelerou o ritmo de crescimento da renda, embora 3% ainda seja razoável, mas não é o 5%. A média caiu mais do que a mediana, que em termos sociais é uma queda benigna. E a desigualdade ficou estabilizada em 2012. Entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2013, ela ficou mais ou menos no mesmo nível. A boa notícia, do nosso ponto de vista, é que ela voltou a cair nos últimos meses. Então, a desigualdade está no seu nível mais baixo da série da PME, e isso provavelmente vai se refletir na PNAD. Então, 2012 e 2013 são meio antagônicos, em termos de Gini e média. 2012, o Gini ficou parado, e em 2013 ele voltou a cair. 2012, a economia cresceu muito, em 2013 continua crescendo, mas há taxas menores. Por quê? Porque existe um descompasso. Se a gente olhar, entender, tem um certo paradoxo. O paradoxo é o seguinte, segundo trimestre, que foi o mesmo trimestre que abrigou as manifestações, a economia brasileira cresceu 1,5, que é anualizado, dá 6. Surpreendeu todo mundo para cima, mas talvez o PIB não seja tão importante para o brasileiro, no curto prazo. No entanto, o movimento das séries da PME, tanto média quanto desigualdade, mostra uma certa... Então, 2012 e 2013 estão meio anos trocados, nesse sentido. O tile mostra a mesma coisa, só para ver outra medida. Essa queda no final, até a queda do tile é mais impressionante, que é o índice mais sensível à queda, mais sensível à cauda da distribuição. Essa série aqui do Gini, que é uma série mais conhecida, é uma série que tem 10 pontos percentuais quase em... Esses estes aqui precisam ajustar, esses estes aqui que estão... A gente precisa ajustar esses estes, porque ele colou o eixo da PNAD ali, mas, na verdade, é 2002... Esse intervalo é 2002 até 2013. A gente vai ajustar essa série... É só a base do gráfico. No texto está correto. O nosso ilustrador botou a base da PNAD ali embaixo. Mas é uma queda da desigualdade em 2013, seguido de uma estagnação em 2012, a mesma que a PNAD capta, e é um crescimento forte em 2012, seguida de uma desaceleração, mas ainda com nível razoável em 2013. Agora, a PNAD só pega a renda do trabalho. Se a gente ampliar o conceito, a renda da Previdência, segundo os anuários estatísticos, terminados em julho de 2013, subiu 4% real por pessoa, e a renda do Bolsa Família subiu 13,1 real por pessoa. Ou seja, aqueles dados da PNAD são conservadores. Outras fontes de renda, essas, sim, nacionais, estão crescendo mais. Então, esse é o retrato atualizado. E aqui, só para terminar, pegando a PME, comparando pessoas iguais em anos diferentes. Então, 2013, na verdade, são pessoas que têm o mesmo sexo, idade, etc. 2013, em relação a 2012, é feito o ano, a média sobe. Então, tomando o ano como um todo, tem um impacto não muito diferente dos outros anos, um salto de renda, e tem uma tendência de redução da desigualdade. Se eu pegar 2013, comparar com 2002, quem tem 11 anos ou mais de estudo, vis-à-vis o analfabeto, o analfabeto, 11 anos ou mais de estudo, teve um crescimento 32% menor do que o analfabeto. E é uma tendência que continua. Em suma, o que os dados da PME mostram é que houve uma desaceleração do crescimento, houve uma desaceleração da desigualdade em 2012, o crescimento para desacelerar, ainda está em um nível de 3%, se eu agregar outras fontes de renda, como Bolsa Família, Previdência, o crescimento é maior, e a desigualdade, a boa notícia é que a desigualdade que tinha ficado parada em 2012, como medida pelo Gini, ela volta a cair a partir de fevereiro, março de 2013. Então, esse é o resumo da ópera. Eu fico por aqui. Perguntas? Só quem tiver mais alguma pergunta, por favor, peça o microfone. Marcelo, você está apresentando dados aí que são muito positivos. E surpreendentes. Para o slogan do governo federal. O senhor já apresentou isso antes para a presidente Dilma? Ela fez algum comentário? Não, apresentou. Até eu acho que ela deve estar bastante preocupada com essas coisas, dado... Mas o que eu acho é o seguinte, a grande vantagem da PNAD, quando eu trabalhava no IPEA nos anos 90, a grande vantagem de trabalhar no IPEA é que você tinha acesso direto aos microdados do IBGE. Essa era a grande vantagem de você trabalhar. Hoje em dia, as PNADs, elas são baixáveis na internet. Então, nós não temos mais monopólio. Você vê ali o Fábio e o Pedro com olheiras profundas, etc. Porque é todo mundo, o IBGE divulga as publicações dele e divulga os microdados. É uma democracia no sentido amplo. O INPC é série pública. Eu acho, com toda a franqueza, que um crescimento de 20% dos mais pobres, eu, privadamente, comemoro na minha casa. Porque eu acho que isso é sensacional. Crescimento de renda de 8%. Agora, eu acho que as pessoas estão olhando muito para analfabetismo, mas a desigualdade de educação caiu, a média aumentou. 2012 é sensacional como um ano. Eu não tenho outras palavras. Agora, reconheço que tem... Acho que a sociedade brasileira está até criando um grupo de estudos sobre isso. Tentar entender como é que o PIB fica parado e a média sobe 8. A média da PNAD. Então, eu concordo com você. Os dados são... Usando o adjetivo que eu acabei de usar, são dados muito bons. Agora, são dados públicos. Qualquer um pode replicar na sua casa. Até eu gostava mais do tempo que o IPEA tinha a sua... Do ponto de vista corporativo. Tinha acesso às informações, era mais tranquilo, a gente podia tratar com mais calma. Hoje em dia, a gente tem que andar rápido. E isso é ótimo para a sociedade. O país está vencendo a pobreza? Está, sem dúvida. 3,5 milhões em um ano é um dado bastante auspicioso. Eu acho que é um dado muito interessante. Agora, eu reconheço que é um ano difícil de entender, com paradoxos. É o paradoxo... O Gini ficou parado, mas, na verdade, a pobreza caiu duas vezes mais do que cairia se não tivesse crescido. E olha que o crescimento foi bom. Então, é um pouco... Eu acho que é um pouco essa... É uma leitura, sem dúvida, eu tenho uma leitura, não dá para ter uma outra leitura, e acho que qualquer brasileiro, ao longo da distribuição de renda, mesmo aquele grupo médio, que ganhou menos, ele cresceu a 6,5%, 7%, real por pessoa, é um crescimento bem razoável. Então, como dizia Tom Jobim, o Brasil não é um país para amadores, é um país complexo, e que, em 2012, voltou a ficar muito interessante. Marcelo, uma pergunta aqui. Arnaldo, né? A pobreza caiu de forma mais rápida do que a extrema pobreza. A gente teve uma variação relativa do benefício médio da extrema pobreza maior do que a da pobreza no Brasil sem miséria. Isso pode ser um indicativo de perda de focalização do Bolsa Família? A variação relativa do benefício para a superação da extrema pobreza teve uma variação relativa maior do que o benefício médio do Bolsa Família em geral, sendo que a pobreza caiu em termos percentuais mais rápido do que a extrema pobreza. se pode ser um indicativo de perda de focalização do Bolsa na parte dos extremamente pobres? E, no outro lado, na parte mais rica, da mesma forma que você fez a contribuição dos benefícios de todas as fontes para saber o que foi que caiu a desigualdade e a pobreza, se no plano de trabalho de vocês vocês pensam em fazer isso em relação aos 5% mais ricos, se foi mercado financeiro, se reflete alguma certa escassez de mercado de trabalho em alguma profissão, se isso está dentro do que vocês planejam fazer ao longo do ano ainda. Não, quer dizer, sem dúvida, o papel de programas sociais, a diretoria de estudos sociais, aqui representada pelo Rafael Osório, acabou de lançar, na verdade, um boletim, não lançou um boletim, mas na verdade é um livro das políticas sociais em 2013, acabou de sair, fresquinho, então tem todos os dados de todas as áreas ali, muito interessante, muito denso, e sem dúvida, a gente está lançando agora esse mês um livro junto com o MDS sobre o Bolsa Família, estamos criando aqui um centro de estudos internacionais de superação de pobreza, então essa está no centro da nossa agenda. Agora, tem várias hipóteses, o que os dados mostram, porque quer dizer, o que domina no fundo, inclusive na base, é a renda do trabalho, aqui no Brasil, a gente acostumou a achar que Bolsa Família, Previdência, é o mais importante, não, é papel coadjuvante, o mais importante é a renda do trabalho, e acho que no mercado de trabalho, a gente está vendo algumas mudanças importantes, os grupos estão tendo mais avanço de renda, são grupos, construção civil, trabalho doméstico, que teve um crescimento de salário de 10% esse ano, pela PNAD, pessoal do campo, são o Brasil, o Brasil velho, que está melhorando rapidamente. Então, pode ser, às vezes, um pouco do impacto do trabalho. Eu reconheço que é mais difícil você expandir um programa depois que ele já está há 10 anos em operação, como é o caso do Bolsa Família. mas o que os dados mostram é que o crescimento do Bolsa Família no último ano foi tão, até um pouco mais acelerado do que a média dos últimos 10. E acho que houve uma renovada busca dos mais pobres, dos pobres, no sentido que você está fazendo busca ativa, você começou a dar maiores benefícios para as crianças que são mais pobres, você começou a dar mais para quem tem menos renda. Então, quer dizer, o Brasil colheu os frutos mais baixos, mas eu acho que, no caso do Bolsa Família, começou a se pensar em tecnologias mais sofisticadas. Mas o Bolsa Família, como eu disse, é um coadjuvante desse processo principal ao trabalho, embora, como eu gosto sempre de brincar, ele merecesse um Oscar pelo seu trabalho, porque é o melhor custo-benefício que você tem, é o do Bolsa Família em relação a qualquer benefício. Agora, é importante você estar sempre olhando para isso. A grande vantagem, para eu estar olhando o boletim, os dados do MDS, você tem já, a gente já sabe para agosto quanto cada município recebeu de Bolsa Família, quantos foram os beneficiários, qual foi o benefício médio, um dado mensal. Então, a gente tem dados muito interessantes, mas num país em que as coisas estão, políticas estão sendo feitas. Mas eu não sei se eu acho o maior indicativo de que o Bolsa Família e políticas de combate à pobreza estão operativas na PNAD, porque, na verdade, esse é o primeiro ano do governo Dilma. Assim, quer dizer, o primeiro ano separado, o ano de 2009 com 2011. E o lema é esse, superar a pobreza. Superação de pobreza é o objetivo principal. e acho que o principal indicador disso é o crescimento de 20% dos primeiros, 20,1% do primeiro 20.1%. Primeiro 20.1%. 5% mais pobre tiveram crescimento de 20%. Às vezes é difícil nessas pesquisas a gente captar exatamente a renda do Bolsa Família, tem toda uma dificuldade de mensuração, a gente faz o melhor que a gente consegue, mas o fato dos 20% mais pobres estarem crescendo, e tem um dado que a gente estava em um seminário semana passada bastante intrigante que é o seguinte, ah, mas o Bolsa Família é uma política que dá o peixe, não ensina a pescar, etc. O que, na verdade, os dados mostram que o que caiu mesmo no Brasil foi a pobreza crônica, foi a pobreza estrutural, que é mortalidade infantil associada a... Então, tem uma revolução e acho que a PNAD é um excelente convite a entender, acho que ela nos convida a entender o Brasil nos detalhes, porque vai na casa das pessoas, você sabe o tipo de renda, você sabe qual é a educação, qual é a ocupação, isso, obviamente, é um primeiro mergulho nosso nos dados, mas acho que é um ano bastante interessante esse de 2012, pelas surpresas que ele gera, então é interessante do ponto de vista de pesquisa, mas ele é ainda mais interessante do ponto de vista de política pública, porque, precisando de políticas sociais, pela queda de pobreza observada. Carlos, vamos gravar, então, com as redes de TV, agradecemos, então, a todos pela presença, sim, obrigado, boa tarde. Você acompanhou a reapresentação do lançamento da primeira análise social da PNAD 2012, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O estudo foi feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A análise mostra que a renda real média dos brasileiros cresceu 8% acima da inflação em 2012. Ao mesmo tempo, a população extremamente pobre caiu de 4,2% em 2011 para 3,6% em 2012. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música